Calça alfaiataria plus size 85. Quantas peças no atacado? Três peças no atacado. Cores. 85. Olha, gente, que linda! Até qual tamanho? TG3. E as que não são plus size, estão 60. Então, 60 reais, tamanho normal. Padrão. E plus size 85. E tem shortinhos também, 45. . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa daqui tá linda também, essa já não tem laicra? Tem. Tem laicra, nem parece, gente. E ela tem aqui o emblema aqui da sal e pimenta do lado, na cor preta, está super linda. E tá quanto a sal e pimenta? Ela tá numa promoção, R$69,90. Qualquer uma delas? R$69,90. Essas calças lindas de marca. E essa aqui? Essa da Das Vip tá R$55,00. Uma sacada ela sai R$50,00. Ai, que legal. Como que é o nome? Das Vip. Olha, tem clara e escura. Cadê? Tá aqui? A Jogger. Ah, das Vip. Opa, peraí. Das Vip. Jogger, clara e escura. Vai ter qual tamanho? Até o 46, mas até o 8, viu? Tá. Segura ela pelo coso assim pra me mostrar. Essa é a cor escura. Essa pra você ter de ar, isso é uma R$40,00. Nossa, gente, que linda essa Jogger. De bolsinho, ó. Jogger, maravilhosa. Igual essa, igualzinha essa daqui, só que na cor escura. Essa é quanto? Essa tá não atacada, ela sai R$50,00. R$50,00. Vem de varejo, como vocês podem ver, com pequeno acréscimo. Essa é das Vip também. Das Vip também. Olha o detalhe. Detalhe no bolso. Lavagem no cotonete, que é essa daqui. Ah, que legal. Lavagem no cotonete. Que fica parecendo que tem um debrum, né? Que interessante, mas é lavagem. Olha a lycra. Super lycra. Essa é quanto? Essa também, R$55,00 no atacado R$50,00. R$55,00 no atacado R$50,00. Agora esta? Essa é a Moura. Essa não tem elastano? Não, essa é da Moura. Tem bonzinho mesmo. Você usa ela inteira ou do arzinho. A Moura. Calça Moura. Tem na escura também. Tem na escura também. Tem na escura rasgada de um mundo. Calça Moura. Aham, linda. Atrás, maravilhosa. Amei. Cintura bem alta. Quanto tá, Moura? Esse também está aí. Tem na escura da caixa. Corredor F, boxe entre dois, treze, 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 treze e quatro. E o telefone. Tá aí no rodapé do vídeo também. Mas é esse aqui, DDD11, tá? WhatsApp. Olha que blusa de promoção. Abotoada por R$30,00. Maravilhosa. Tem outras cores dela? Olha, um monte de cores dela aqui, ó. Essa primeira parte aqui, linda. E essas outras aqui, tá quanto? 40, 40, 50, 40 e 45. 70, 40 e 45. É, 50. 50, 40 e 45. E essas daqui... Ai, que gostosa. Ai, que linda. Essa aqui tá onde? Lá em cima. 45. Gente, a malha é deliciosa. Deixa eu mostrar ela. É aquela amarela ali. As cores estão lindas. E as calças ali em cima, tá quanto? 30? 30 reais. E essas daqui tem outro preço, né? 50. Se re? Se re, com muito elastano. Essa é crepe, né? 30. Essas daqui, 30. É. Ó, os cardigans. Qual faixa de preço, os cardigans? 60 e 50. 60 e 50. O moletom é seu? É. Ai, amei. Que moletom unisex. Básico. Adoro roupa básica. Flanelado, grosso. Quanto e tal, conjunto? 110. 110. Muito lindo. Tamanho dele? Tamanho? 100. Do G ao GG? Tem outras cores? Essas aí, as blusas são essas cores. O moletom? Só essa cor aí. Só essa cor, mas é chique essa cor. E é unisex. Ele tem um monte de dinheiro, deixa pra fora. Deixa eu mostrar aqui as cores das suas blusas. Olha só. A variação de cores que ele tem. Tá. Ó, as de coraçãozinho. As cacharrel, né? A gola V. Ah, a gola V. Tá quanto mesmo a gola V? 40. Também é outra muito legal, que a gente pode usar, assim, por cima da pele mesmo. Eu uso por cima da pele, fica muito legal. E as cacharrel, várias cores, as de coraçãozinho. Deixa eu mostrar. Fora essas, que tem várias também, várias cores. Aqui tá certinho o... O telefone. Tá certinho? O telefone é este. Ah, dá, porque aqui tá na rua Maria Maricurina. Tá, lá, aqui é no cartão, aí eu não tenho que jogar fome. Tá certo. Ó, gente, é esse telefone? Tá, 40. Mas aqui nós estamos no corredor G, banca? 81. Banca 81. Feirinha da Concórdia, bem pertinho também da Praça de Alimentação, na direção do Temperô. Tá bom? Beijos, até o próximo. Feirinha da Concórdia, vestidos lindos. 85 reais o de manga longa, 80 reais os outros. Esse aqui é um macacão, transpassado. Esse tem lasteques na cintura, cigana, e o de mangas longas. Com estampa geométrica, estampas florais. Olha, esse aqui é a saia. Transpassada? Deixa eu ver se é transpassada. É. Saia transpassada, com babado na barra e o top. Olha o chemise. Chemise. Muito bonito. Qual o tamanho do chemise? Tamanho? Tamanho único que veste até um 44. Ele tá quanto? 80. Chemise longo. 80. Vai aumentar pra 85. Então, já façam seus pedidos. As saias transpassadas. Tem muita saia transpassada nessa loja. Qual o preço das saias transpassadas? 60. A plissada? Nem tudo dá pra saber o preço, gente. É muita coisa. E esse blazer? 70. 70. 70. 70. E esse 60. 70 e 60. Essa blusa jeans linda? 50. 50. 50. O conjunto? O litro e junto? 130. 130. Lindo. Jaquetinha ted. E o joquetinha ted? Esse aqui tem 80 e essa de planta 110. Ah, que ela tem também. Esse daqui. 80 e 110. Olha esse. E esse casaco cheio de retalhos lindos? O maravilhoso de 110. 110. Lindo, 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 lindo. O de soft? O de soft? 70. 70. O camisão. Camisão verde, rosa. Esse, você lembra o preço? O rosa. O rosa, o verde? 40. 40. 40. 40. 40. Bem em frente, a praça de alimentação. Mostrar o cartãozinho. Viu uma moda, as feirinhas da Concórdia. Chegou novidades na DF Boutique. Olha só que blusas maravilhosas em cachemir, com pérolas, trabalhada na frente. 70 reais, bem comprida. Também vai ter nesta cor. Gente, ai que maciez. É modal, né? Que fala. É modal, mas eu chamo de cachemir, porque na minha época era cachemir. Linda, linda. Olha a cor de rosa, mas é um rosa especial. É um rosa chique. Olha que blusa. 70 reais é ela, maravilhosa. Tem outros cores também. Tem tamanhos? Ela é tamanho 1. Tamanho 1, vestido até 1,46, né? Ah, até mais. Acho que até, não sei. Então, 48. Linda. Tem outras cores também. Essa também, acho muito legal. Essa tem bastante, né? Tem até a GG. Porque ela é grossa, né? É um tricô grosso. Olha, tem rosa. Essa aqui também é ela, né? Essa é outro modelo. Outro modelo? Tem parecida. Parecida. Mesmo tecido. Olha essa com gola. Quanto tá essa? 55. E esta? Também. 55. Aí tem essa caixa realta, quanto? Essas 40. 40. Vai chegar mais cores em breve. Que essas cores aqui acabaram, mas já vai chegar semana que vem. Pode fazer pedido. Que pra semana que vem vai ter. Aí tem as blusinhas. Quanto tá a blusinha? Essas 40 também. 40. Aquela bege, é essa daqui de baixo? Vai chegar essa cor também? Também. Ai, que linda. Olha que cor maravilhosa. A cinza de 70 reais ali. E vou mostrar o cartão corredor. E tem loja 170, o cartãozinho. Blusas em modal. Muito lindas. Beijos. olá, olá, olá. Peças em modal. Lindíssimas aqui na feirinha da Concórdia. Olha, o conjunto rosa ali está 99. Esse casaco aqui, 120. Olha que casaco quentinho. Grosso. Em modal. Acabamento. Em corino. Combinando com os botões. Quanto você falou que é essa blusa? 65. 65. E aquele vestido mostarda? 90. 90. O de manga longa? 120. 120 com bolerinho? 120. Os bobôs. Como que é o nome? Bobojaco. Bobojaco. Está quanto? 190. 190. Olha que lindos. Os bobôs. Bobojaco. Esse aqui é moletinho, né? Está quanto o conjunto de moletinho? 50. 50. 90. TMG. TMG. E esse aqui é o conjunto de moletinho. É seu também? 60? Conjunto? Esse aqui é o conjunto de moletinho. Esse aqui é o conjunto de moletinho. Esse aqui é o conjunto de moletinho. Espera aí. Esse é 60 com bolso, jaquetinha, botãozinho, zíper. A cor está simplesmente divina. Aí vai ter esse lindo com lurex. Manguinha curta. E olha só a calça. Sim, esse detalhezinho com lurex na lateral. E é um trape todo sem bolso. PMG? MG. MG. Está quanto esse? Esse aqui está 60. 60. Varia as cores, né? Isso. São seis cores. Seis cores. Olha o vestido de moletinho. Que lindo. Esse aqui é 130? É. Muito elegante. E tem blusa aqui de 30 reais. Que é essa mais básica. São essas, né? Nessas cores. A manguinha. Muito fofa a manguinha. Desse conjunto. 60 reais. Vou mostrar o cartãozinho. Agora eu só preciso que você me passe o seu nome. E me endereçar a sua cidade. Olha que blusinha fofa. Aqui na feirinha da Concórdia. Aqui na feirinha da Concórdia. Super bacia a viscolaicra. VMG e GG. 14 reais essa de manguinha. 15 reais essa amarradinha. Só tem blusinhas fofas aqui no precinho. 12 reais. 12 reais esta. Olha esta. 7 reais no BMG e 8 reais no GG. Olha a cor que linda. Essas são 15. E essas daqui 14. Fofíssimas. que linda é festa. Música Tchau, tchau. Tchau. Cabeça pra baixo não dá, né? Feirinha da Concórdia. Bem em frente à praça de alimentação. Cartãozinho de contato no final do vídeo, gente. Olha o casaco, roupas lindas, Feirinha da Concórdia. Esses conjuntos aqui estão R$ 75,00. É viscolaicra. Esse aqui tem capuço? Deixa eu ver. Tem capuço? Tem capuço. Tem capuço. Cacharel, uma blusinha cacharel. Ah, tá. Ele não tem capuço. E se a pessoa quiser trocar a blusa pelo de capuço? Pode. Pode. Aí fica quanto? Aí fica... Porque o conjunto com a golinha cacharel é R$ 75,00. Aí ela já vai... Fica R$ 80,00. Fica R$ 80,00 se quiser com a blusinha com o capuz. O trijunto também R$ 75,00, né? R$ 75,00. Vai até qual tamanho esses conjuntos? Ele vai até o XG R$ 48,00. Vai até R$ 48,00. E o preço tá ótimo. O trijunto a R$ 75,00. Gente, olha este casaco R$ 100,00. Tem três cores. Marsala, cinza e... E vermelho, né? É, vermelho, cinza e marsala. Essas três cores. Esse casaco que veste também um tamanho grande. E ele tem capuz. Olha como ele é lindo. Olha o bolso dele. Eu tô sempre vindo nessa loja. Eu sou apaixonada por essa loja. E os vestidos na faixa de R$ 55,00. Também, tudo plus size, tamanho grande. Tem também mais barato, tá? Mas esses aí de capuz. Com mangas longas, R$ 55,00. Olha esse, que lindo. Mullet, com bolso. Todos eles têm bolso. Navisco Lycra. Olha essa blusa, que maravilhosa. Quanto é a blusa? R$ 35,00. Linda, linda, linda. R$ 35,00. Macacão lindo. Olha a blusa, R$ 45,00. R$ 45,00. E capuz. E xixi. Tudo plus size. Tudo plus size. Qual que é o mais barato? R$ 50,00. R$ 50,00 até o R$ 55,00. No atacado, né? Sim. No atacado. Olha o casaco aqui maravilhoso também. Cinza também. E o cardigan, ela vende também separado. Vai estar R$ 30,00, tá? A calça, quanto? R$ 35,00. R$ 35,00 a calça. Muito linda. Serinha da Concórdia. Adoro com as modas. Tio moço ao cartão. Vai simbio de correio e ônibus de excursão. Correio, ônibus de excursão. A partir de quatro peças. No piso superior, tá? Tem duas bancas. Eu tô na R$ 218,00. Preço das blusinhas. Contato no final do vídeo. Essa é a MAG. E a GG 28, sendo que a GG veste qual tamanho? R$ 46,00? Até o 52. Ah, tá o 52. Olha que lindas as t-shirts. Olha só que grandona. Essa é a plus. Essa é. Bem grandona. Olha, várias estampas. Tá vendo? Ah, e essa daqui tá muito fofa. Várias estampas. Não há nada impossível. Essa tem a minha cara. É uma escolaícra, né? Sim. Ai, que fofa. Ainda tem dinheiro e no chucubala. Desculpa, fofinha. Outros comprarão. E essas daqui? Tá R$ 40,00 essa laranja. E essa outra R$ 35,00. As outras? R$ 38,00, R$ 35,00 e R$ 40,00. São essas? São essas e R$ 40,00. Essas duas são suas? Quanto é a calça? R$ 55,00 a calça. E a camisa? R$ 40,00. R$ 40,00. Olha que camisa linda. Em ar flor. E a calça, pantalona. A calça tem qual tamanho? R$ M G. O G veste o quê? R$ 40,00 e R$ 2,00? R$ 42,00. Quanto tá mesmo? R$ 55,00. R$ 55,00. Essa é a mesma em outra cor? R$ 5,00. Olha as blusas. Esse conjunto ficou lindo. Olha só como ficou lindo esse conjunto. Olha a pantalona aqui também. R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 55,00. Feirinha da Concórdia. Piso superior. Embaixou. Corredor é F. Funcione ser fixado.